E hoje é o dia D nas agências do trabalhador do estado. A atividade busca atender exclusivamente pessoas com deficiência e também beneficiários reabilitados. Acompanhe na tela. Cinco e meia da manhã o Gideão já estava aqui. Há três anos desempregado, o jovem que tem deficiência visual e motora enfrenta dificuldades para encontrar um emprego. É bem difícil empresas que aceitam pessoas com deficiência. Por isso você veio cedo. Tudo isso é medo de perder a oportunidade. Muito medo de perder mesmo. Nas primeiras horas do dia, pouco a pouco a fila aumentava. Pessoas à procura do atendimento especial promovido pelo dia D, que acontece em todo o Brasil. Nas agências do trabalhador, o atendimento hoje é voltado exclusivamente a beneficiários reabilitados e deficientes que procuram um emprego. Com 30 empresas reunidas na unidade de Cascavel, 180 atendimentos são previstos até o final do dia. Nos outros dias, o candidato vem até a agência, ele vai estar recebendo as vagas, o perfil da vaga e ele vai até a empresa. Hoje não. Hoje nós conseguimos trazer a empresa para dentro da agência. Esse é um diferencial grande e a gente percebe que nós temos uma alavancada muito grande. É muito importante tanto para a empresa, tanto quanto para os nossos candidatos. A agência do trabalhador de Cascavel é referência no encaminhamento de pessoas com deficiência para oportunidades de trabalho. Por dia, são oferecidas até 60 vagas para este público. No Brasil, uma lei federal obriga as empresas com 100 ou mais funcionários a preencher de 2 a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou deficientes. Em Cascavel, 88 empresas se encaixam neste perfil, mas apenas 30 delas cumprem a lei. O descumprimento gera uma multa de em torno de 3 mil reais para cada vaga não preenchida. Então, Cascavel, por exemplo, tem empresa que tem cota acima de 100 pessoas com deficiência, que levou multa do Ministério do Trabalho superior a 500 mil reais. Esta empresa de telecomunicações tem dificuldades para encontrar funcionários que se encaixem na cota. Hoje, eles têm 12 vagas abertas que não fecham por falta de profissionais qualificados. Nós temos muitos serviços na área de telecom específico, na parte técnica. E, na verdade, não temos, não aparece, não conseguimos encontrar ninguém na área, nessa área com deficiência, que seja estudando ou procurando curso ou que tenha procurado nessa área técnica. Gileno, que é cego e tem limitações na perna, acredita que faltam mesmo oportunidades para os deficientes. A gente quer trabalhar, mas a gente tem força, tem vontade, mas, às vezes, as empresas não pegam, porque a gente tem uma deficiência, né? E isso atrapalha para a gente. E não é limitador para exercer qualquer função? Não, não é limitador, não. Basta a gente ter vontade, força e querer, na verdade. Filipe, né? Obrigado.